Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Nós sabemos que isso nós aprendemos nas 13 características de Hashem, de misericórdia, que é Rahum vechanun, ou Miel Kamoha, que a gente fez Tashlich, falou Miel Kamoha. Uma delas é chamada Lehavira Lamidot. Se uma pessoa sabe se segurar, se controlar, e mesmo quando ela tem razão, ou ela tem tudo para agir de uma determinada forma contra aquela pessoa que ela me fez, eu me seguro, eu me controlo, no Shamaim, nos céus, isso é muito considerado. A tal ponto que nossos sábios falam, todo aquele que sabe deixar passar e se segurar e se controlar, no Shamaim, nos céus, se ele pecou, a Kadosh Baruch Hu Hashem também segura. E se depende do ponto, até apaga o mau comportamento meu. Ou seja, da forma que eu me comporto com o próximo aqui, Hashem se comporta comigo aqui. E uma das grandes características dela é a Lehavira Lamidot. É saber se controlar e se segurar e deixar passar e não parar por aí. Não só tá, deixa eu passar, mas meu rancor, meu ódio continua com o próximo. Não, o deixar passar, que Hashem fala, não é que eu te odeio, eu não vou te perdoar, mas eu seguro. Não, quando Hashem segura e Hashem vê que a pessoa é boa aqui embaixo com o próximo, Hashem perdoa. Ou seja, eu tenho que perdoar, o próximo não só deixa passar e não odiar e não guardar rancor. Esse é o negócio que se controla. Lehavira Lamidot, deixa passar. Mas pra te levar no final de um caminho bom, qual é? Não guardar rancor e perdoar. E Bezrat Hashem, essa é uma das coisas, do meu ponto de vista, uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? Porque tudo que é sentimento, que é coração, que mexe com os sentimentos do coração, isso é uma coisa que... não é fácil você tirar isso de você. Mas é difícil, é difícil. Então, não só isso. A pessoa me fez um mal. Na Yaduto, eu costumo dizer, na Toráquia do Chá, não é fácil você falar, isso é fácil, isso é difícil. Tudo é difícil. Mas uma coisa é mais difícil, outra coisa é menos difícil. E esse ponto de Lehavira Lamidot, saber se controlar e perdoar e não guardar rancor, eu acho difícil e muito difícil. Porque seja o que for o que ele me fez, nada justifica, já falamos isso em alguns shurim, para mim não tirar esse rancor. E o ódio, ou seja, justifica às vezes, no nosso ambiente, dizer, como ele te fez isso, te fez isso, e de repente você fica mal com ele, mas se você estuda Benadam Lechaverot, já até o sétimo shur, você vai ver, muitas coisas que nós vimos e falamos, isso veio do Shamaim, e você tem que exercitar uma ginástica espiritual para penetrar dentro de você e perdoar. Perdoar de verdade. Quando fala perdoar, perdoar de verdade. Apagar o teu coração, o ruim que ele me fez. Tem um ponto, Bezrat Hashem, que vocês já ouviram de mim falar isso, eu repito, porque isso é muito importante. Nós aqui, alguns usam óculos, outros lentes, não é verdade? Outros não usam nada, mas a visão de cada um aqui não é igual, concordam? Não é verdade? Você enxerga de uma forma, ele enxerga, ele enxerga de uma forma. E agora eu vou ficar bravo que você não enxerga como eu? Por quê? Por que você não tem o meu grau? O que é esse Benadam? O que é Benadamense? Está bravo porque o outro não tem o mesmo grau que você? Moragra Botai também existe isso na parte espiritual, Ruhani espiritual. Por quê? E no que depende você saber observar, como a Shem quer que observe. Isso é uma obrigação de cada um, já foi dito aqui. No que diferencia a visão de cada um no mundo espiritual? É o conteúdo que cada um tem dentro de si. Muitas vezes eu já falei isso, que é perca de tempo às vezes você discutir com alguém que não tem um conteúdo igual a você. Por quê? Ele vai enxergar da forma o conteúdo que ele tem. Eu estou enxergando o preto, o charror, mas eu estou enxergando o branco. Vai dizer que é branco. Às vezes é muito difícil, não tem como. Leavdi, o cara enxerga, tem dois graus de um lado e três do outro. Outro tem seis, outro tem sete. Mas aí a brigar? Não existe brigar, é o grau dele. Às vezes, muitas vezes, no mundo espiritual é assim. Você vai discutir com um cara que não tem um conteúdo igual a você. É tão perca de tempo. Ele amar, o que se faz? Você quer ajudar ele? Então preenche o conteúdo. Preenche o conteúdo, Bezrat Hashem, vai chegar a hora de você discutir, ou explicar, ou ele entender, ou você também. Preencha o teu conteúdo. Quanto mais conteúdo de Torá, Emunay e Bittachon, ou Benadam Lechaberon, mais você vai entender esse tema. Seja o tema que for área, que for da Torá, você vai conseguir enxergar da forma que Hashem quer quando você preenche o conteúdo, através de shiurim, de aulas e tal. Não adianta chegar para a chuta, não fazer propaganda, mas nós estamos Baruch Hashem no shiur de Emunay e Bittachon. Vamos agora, outro dia, alguém chegou para mim, me cumprimentou, falou, como está o 25? Estamos esperando o 25. Eu não entendi que ele estava dizendo que 25 de março, ele está esperando o 25. E depois era aula 25, que a gente fez até o 24, vamos começar a 25. Quer dizer, ele estava esperando a 25. O que significa? Quando você, vamos supor, você estudou já 25 aulas, do livro Enembeadeha e outros, quando você fala a palavra Emunay e Bittachon, já é outro entendimento. Por quê? Porque já tem outro conteúdo. Benadam Lechaverot, que nós estamos estudando agora, número 7, por exemplo, também. Você já estudou algum shiurim, então, você já tem um conteúdo de sete aulas, ou de livros que vocês leram, agora, antes de Yom Kippur, que estudaram, antes de Rosh Hashanah, tal. preencher esse conteúdo, quando alguém fala em toma cuidado e não ofender o próximo, perdoa o próximo, já é lidar com isso diferente, porque você estudou sobre isso. Ou a gravidade da coisa, ou o respeito que tem que dar o próximo. Então, você quer fazer com que esse fulano respeite o pai e a mãe. Tá bom, então preencha o conteúdo, o que é? Pai e mãe. Qual a obrigação de respeitar o pai e mãe? Por quê? Não por quê? Não, você está me enxergar? Eu sou teu pai, eu sou tua mãe? Você tem que me respeitar. Não. Preencha. Injeta conteúdo. E aí ele vai entender o que é um pai, o que é uma mãe. Então, é por aí. Não é diferente, hoje nós vamos falar um ponto, preenchendo esse conteúdo, que na verdade, quem traz isso é o livro Mirtam Elial, do Rav Elial Dessler, Alava Shalom, no Helek Dalet, no quarto volume do livro, e na página 243, onde ele traz lá algumas regras. Dessa regra importantíssima, Leavira Lamidot, saber se controlar, se segurar, e perdoar. Não é de um dia para o outro, já, você bem pronto, eu te perdoo. Não tenho rancor, não te odeio. Não existe. Então, a pessoa precisa, esse caminho, será que tem um caminho para chegar a usar isso aí, a saber tirar esse rancor, esse ódio, vai dar e que tem. E aqui o Rav traz algumas regras, que se nós vamos pôr elas na prática, Mestrat Hashem, vai ajudar muito a pessoa a tirar, primeiro, se controlar, e tirar esse ódio, o rancor. nada mais e nada menos que a regra a chave do caminho e abrir essa porta é uma regra fantástica que traz o Perkei Avot no segundo perec, no segundo capítulo, na quarta Mishnah. Rabotai, se nós vamos aplicar essa regra que a Mishnah traz, que o Perkei Avot traz aqui, a visão da pessoa em relação ao próximo é 100% outra. Muda totalmente. 180 graus. E se eu já observo diferente, eu vou pensar em relação ao próximo totalmente diferente. E vai me ajudar em tudo isso que nós estamos falando até agora. Qual é a regra? Falam hachamim, alta dinet haverá, atitagialim komo. Não julga o próximo até você nos encontrar no lugar dele. Ou seja, não tem como você julgar o próximo até você não estar no lugar dele. É fácil criticar, falar do próximo ou até pensar do próximo, mas você está no lugar dele. Você veio da mesma casa, você teve a mesma educação, você tem os mesmos pais, você tem a mesma escola, você tem as mesmas dificuldades. você recebeu essa mesma educação, que país você nasceu, que família você tem. Vai lá saber, de repente, eu olhei no cara um yatom, um órfão, ou dificuldades da vida, não tem o que comer. Como você julga ele? Você estava nesse lugar, você tinha tudo e perdeu tudo. Estou dando exemplos, estão. Aconteceu isso com você, aconteceu aquilo com você, é muito difícil, não tem como. Então, o Rav vem aqui e diz, primeiro, o ponto de partida é esse. Não julga o próximo até você não se encontrar no lugar. Ou seja, quase não existe, você está no lugar dele. É raro, o aleno. Então, o Rav diz assim, o Rav desce e fala assim, se você já tem essa regra de princípio, a saber que você não tem como julgar o próximo, mas está na cor, tudo muda. Por quê? Porque um grande problema é quando alguém me causa algum problema a mim, de princípio, olhar o lado negativo. Eu não vou perdoar ele, ele é uma pessoa ruim, porque ele não faz a minha vontade. Davka, às vezes, não é só o próximo como ruim, marido, esposa, filho, pai, tudo, mas duas nossas rezoninhas, porque ele não faz a minha vontade. Ou a pessoa, como ela é ruim, hein? Ou, mas ele sempre gosta de me fazer o contrário. Lama, ele gosta de me fazer o contrário. Por favor, Havo, por que ele gosta de me fazer o contrário? Eu falo A, sim, e de repente, ele quer o B. É um guardanapo, ok? Pode pôr. Sempre o contrário. Parece que ele me provoca. Então, são argumentos, é novidade esse tipo de argumentos para vocês? Ele sempre quer meu mal? Eu falo A, ele quer B? Se eu falo sim, eu falo não? Sempre o contrário. Primeiro, como Yodi, como Yodi, a essência do Yodi é tarhor, puro, kadosh, santo. Então, não podemos dizer que o Yodi, o fulano, tem maldade. essência. Maldade? Então, parte do princípio que o Benadá não tem maldade. Então, vai dar que ele não quer meu mal. Mas, o Rá vem aqui e fala, se coloca no lugar dele. Você sabe os problemas que ele teve? Você viu da forma que ele te entendeu? Ou seja, se uma pessoa sabe, se eu estivesse no lugar dele, o Lai, eu vou agir da mesma forma. quantas vezes a pessoa diz, Benadá, não estou no lugar dele, se eu tivesse, esse é o raciocínio que levou ele a fazer isso, se eu estou no lugar dele, eu ia fazer a mesma coisa. Eu fui ofendido, quer dizer, eu ofendi ele, e ele me retrucou assim. Você está no lugar dele? E se você fosse ofendido, você ia responder a mesma coisa. Está vindo, entenda ele. Tim Hall, perdoa ele. Eu vou trazer aqui um exemplo de ilustração trazido pelo Rava Gaon, Rava Gaon, Gaon, estou falando antes do Rishanim, antes do Rambam, tal, olhem que ilustração aqui é um Sipur, uma história que vocês, nós podemos usar isso para toda a vida. A história é a seguinte, tinha uma floresta onde apareceu um leão morrendo de fome, mas ele não comia faz muitos dias e ele encontrou na frente dele um chual, uma raposa. Ele viu que a raposa estava lá e o leão disse, bom, Baruch Hashem, encontrei meu café da manhã, meu almoço e jantar. Eu vou pegar essa raposa. A raposa, esperta, percebeu que o leão e ela tinha um minuto e disse, bom, se eu não agir, Alava Shalom, então eu tenho que agir. A raposa chegou para o leão e falou o seguinte, olha, leão, você quer me comer? Anime Vim, você está com fome? Muito bom. Mas, perca de tempo, eu não sou muito gordo, você só vai satisfazer para três refeições, você quer uma refeição, uma refeição, farta, não só para três, três refeições, uma semana, meses, se você comer, você vai ficar satisfeito. O leão, falou, se comer você, você tem outro animal que eu possa comer? Chegou, a raposa falou, me acompanha. Estava indo no caminho, o leão chanou, cadê? Estou com fome. A raposa chegou até uma pessoa, que, essa pessoa era, Masha'Allah, bastante... e a raposa falou, para o leão, olha, está aqui, dá uma olhada, está vendo? O leão brilhou os olhos, falou, não acho que valeu a pena, vou ficar meses sem comer, eu vou estar satisfeito. Só que o leão parou para ele, falou, não, eu não posso comer, eu tenho medo. a raposa falou, tem medo de Hashem, eu tenho medo de Hashem, se eu comer ele, Hashem vai me castigar. A raposa falou, tem medo de Hashem. Provavelmente, quem falou que você vai ser castigado? Segundo, se você vai ser castigado, não vai ser você. Sabe quem vai ser? Ou teu filho, ou teu neto. Você não vai ser castigado, Altidag, não se preocupa. O leão morrendo de fome, Mahachar, não pensou. Conseguiu uma liberação, liberou, certo, vou atrás do cara. Diz o Rá, quando o leão foi pular, não percebeu que perto do cara tinha um poço, que estava meio tampado. E na hora o leão, quando foi pular, bum, caiu na armadilha, tinha um poço, caiu lá embaixo. Quem apareceu na porta lá do poço, a cabecinha da raposa, falando, Rabi Leão, tudo bem? Aí o leão falando, Chacranca, mocha, você é um falso mentiroso. Falou, mas caralho, o que eu te fiz? Falou, como você me falou que eu podia comer dessa pessoa? Eu não sabia que tinha esse buraco, e caí aqui, a Shem me castigou. Falou, mas peraí, você foi castigado? Sim, eu estou aqui, como você é agora aqui do poço? Aí o Shual falou, talvez, você está pagando os pecados do teu amor. ou seja, você, aqui o Rafa falou, qual é o Moussar? A moral da história. Você, quando você queria uma coisa, você esqueceu dos teus filhos, dos teus netos. Mas, quando aconteceu com você, que você caiu no buraco, e, de repente, você sentiu isso na pele, e a raposa te falou, talvez, você está pagando os pecados que teu pai e teus avós fizeram. Daqui, o Rafa Yagam diz, a pessoa, infelizmente, só sente quando está no lugar. Isso em tudo. Uma coisa é falar, outra coisa é sentir. E agora, tem umas regras que o Rafa Mirtam ele traz. nós vamos analisar como eu posso fazer para tentar perdoar o próximo, para tentar me segurar e controlar. Primeiro, o Rafa diz sempre levar em consideração as ideias do próximo. E saber agir em consideração as ideias do próximo. E aí, emagreceu? Estou. Então, vamos agir conforme ele pensa assim. Não tem que descartar. Leva em consideração. Está bom que eu penso diferente. Eu tenho outra vista. não cada um aqui enxerga igual. Por quê? Outra vez. Ele tem um conteúdo, eu tenho outro, eu tenho outro, cada um. Então, ele enxerga diferente. Mas, eu vou agir agora. Leva em consideração como ele pensa. Isso primeiro. Eu vou ler as palavras dele. tamit, 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 leva em consideração a vontade do próximo. E tente entendê-lo. O que que passa na cabeça dele? Se eu sou adulto, ele é criança. Criança, pensa assim. Se ele é idoso, idoso, pensa assim. Certo? Que rinújo ele teve? Quem estudou nesse lugar, pensa assim. Quem veio desse país, pensa assim. Então, leva em consideração. Não estou dizendo que às vezes fazer o que ele quer, mas se eu já levo em consideração, isso ajuda. Isso ajuda a ele me respeitar. A ele entender que eu entendo ele e, às vezes, não consigo fazer as coisas da forma como ele quer. Mas, ele entendeu, ele me leva em consideração. Então, o Hashem, ele vai ficar na dele e vai me respeitar ou vice-versa? Dois. sempre, seja quem for, todo mundo tem malot, tem qualidades positivas. Então, se eu olho para o próximo, minha sabedoria é saber achar as qualidades positivas. E, não só o que ele tem qualidades positivas, melhor do que as minhas. Sempre, cada um daqui tem qualidades positivas. Um em relação ao próximo, melhor. Não que eu sou, vocês têm, eu tenho, e eu tenho 100%, melhor. Não. Eu tenho uma qualidade A, boa. O Reuven, tem a mesma qualidade A, melhor que a minha. Existe, Rabotai. Entre um e outro, sempre um tem uma qualidade melhor. Talvez ele é mais simpático, talvez ele é mais alegre, talvez ele é menos egoísta, sou mais egoísta. ele não fica bravo. Sempre pensar que o outro sempre tem qualidades melhores do que a minha. Não, que eu sou ruim, ele é bom. Sempre existe uma qualidade boa no próximo. Isso também tem que pensar. Quarta, se importar, levar em consideração como a gente falou, mas também se preocupar porque ele está nessa situação. exemplo, Yosef Atzadik. Yosef, quando estava na prisão, diz a Torá que ele viu a cara dos ministros, Sara Mashkim, Sara Ofim, do ministro das bebidas e da padaria e tal, cara fechada. E diz lá a Yosef, que a Torá que se aproximou a Yosef. Ele importa o sentimento do próximo. Ah, vocês vão me dizer, tem pessoas que não podem chegar perto, você pergunta, e fala, que não é da tua conta? Mas você tem que saber como perguntar. Se é um amigo muito próximo, você tem intimidade, você pode perguntar direto na lata, como se diz. Mas se não, você pode perguntar, está tudo bem com você? Posso te ajudar? Quer dizer, não vai invadir, não é para invadir. Mas, estou te vendo triste, posso te ajudar? Isso é importante. Quarta, isso também, mais importante ainda. Nunca, o Rav diz, impor ou obrigar, negedretzono, contra a vontade, ou seja, fazê-lo estar do teu lado, para ele fazer o que você quer. A tua sabedoria é fazê-lo, trazê-lo, trazê-lo, para o teu lado. Agora, se você vai impor, obrigar, não vou agora levar, tem coisas que dependem, tá? Filhos, não quero entrar agora, a gente vai falar um dia sobre isso. Mas, na regra, funciona, a melhor coisa, você não impor, não obrigar, e sim, o quê? saiba como fazer, de alguma forma, que ele queira também fazer isso. Isso como Moré, quem esteve já numa guitarra, o maior professor, é aquele que faz com que o aluno, não obriga o aluno, e sim faz com que ele, saiba que é importante ler. Por que que é importante ler? Dogma, ele não gosta de ler. Mas por que que é importante ler? Aí que vai gostar ler. Não ensina, mas tá, você tem que ler e pronto. Não, traz a importância, por que que é importante ler? Ou ler, sabe matemática, ou o que for. Mas não obriga. E se você, ele vai perceber que é importante, o Yaseb Simcha, ele vai fazer com alegria. Ele sabe que é importante isso na vida dele. Não importa, até coisas, por exemplo, levantar o prato da mesa, porque é importante levantar o prato da mesa, depois de comer. ou arrumar o quarto, fazer a cama, por que é importante? Outra regra, tentar o máximo evitar discussões. O cara bala machloquet. Onde ele tá, tem discussão, tem crica, tem discussão. Eu conversei com uma pessoa aqui, antes de Minha, e eu falei uma coisa aqui, acho que vocês também já me ouviram, mas é importantíssimo. A pessoa desenha a sua caricatura. Seu desenho. Caricatura, vamos desenhar como a pessoa é. Quem se desenha é a própria pessoa, da forma que ela é. Se ela é alegre, triste, boa, ruim e tal. Depende da pessoa. Ela que se autodesenha. Eu falei pra ele, como você iria desenhar? Só faltava dar pra ele desenhar. teu rosto ia ser o quê? Assim, ou reto, ou pra baixo, ou triste. Sozinho ele falou. Ia ser de reto pra baixo. Eu falei louca. Mas isso, quem desenhar assim? Você. Então você tem que desenhar tua vida, tua forma de ser, de uma forma que a boca seja... Mas estamos do gma, estou falando de tudo. Como você desenharia a sua caricatura, você vê como a pessoa ela é. Se ela é brava, como você iria desenhar ela? Se ela é chata, certo? Como você iria desenhar ela? Moravira Butai, uma pessoa tem que fugir de discussões. E uma das coisas que a gente já falou é Sheket. E nunca o Sheket, e a adulta entende que nunca o Sheket, nesses casos de briga, é sinônimo de dar a razão. Korach discutiu com quem? Com Moshe Rabenu. Mas qual foi a discussão dele? Por que você colocou Aron, teu irmão, no lugar? Moshe, eu entendo você. Mas você colocou Aron, é, teu irmão, é, teu irmão, é. Vocês podem abrir a Torá inteira, virar ela de... Vocês não vão encontrar uma palavra de Aron, a Coré. Nada. Korach falou a noite inteira, falou, gozou, gozou, Aron, nada. Fugiu. Sheket. A terceira, a sexta, tem duas aqui que acho que o público feminino... Ashi-xi. Shei-da-bera-la-zula-de-lorra-kalatzmo. Falar, deixa o outro falar dele, e não só fala de você. Não estou falando agora, o Shalom Bai. Shalom Bai é o contrário. Muitas vezes, quando você senta com um casal, um só fala do outro. E aí eu chego, é, é, é nítido. Você fala, para, até 15 minutos você só falou dele, agora fala de você. Mas muitas vezes, muitas vezes, a pessoa, quando você conversa com ela, ela só quer que você ouça ela. Estamos, se ela precisa você ouvir, tudo bem. Mas estamos conversando. Estamos, estamos. Senta, vamos jantar, vamos agora. Se é só você fala. Deixa ele falar. O Leite também lhe quer contar coisas. Não. Eu estou na ponta da mesa, se eu vou falar. Lô. Certo? Ouve também. E o sétimo, Sheakshivlo. Dá atenção. Eu tive um caso impressionante. O cara fugia sempre. Motzei Shabbat, do Betacneset. Não esperava nem terminar a vida. É, como chamar? Não, não, ele fazia rápido sozinho. não esperava a reza terminar na sinagoga. E ele fugia rápido. Uma vez eu olhei, Becésar, duas, a terceira falei, tem, espera o terminal. Eishem, tem Kadish, tem Tefilah, tem Alelu Shabeach, espera. Você sempre sai correndo, depois da Amindal, na hora que você está, você está falando a Derashah, você fica olhando o relógio. Alguém vai te, falou, Raham, desculpa, eu vou te contar o que aconteceu. Eu peguei ele em Shabbat de manhã, porque eu falei para ele, esse Shabbat você vai ficar até o final. Ele falou, ah, vou ficar, mas eu vou te contar, por que eu saí antes? E por que eu mudei de ideia? Eu sempre recebia a bronca da minha esposa, porque eu chegava tarde, em um trecho de Shabbat, que ela quer sair. E ela segue, porque você é sempre o último a sair do Betacneset? Você é sempre o último a sair do Betacneset? Eu tenho que te esperar, para sair, jantar, não me enxame. E sempre eu levo essa bronca, que sempre chego tarde, e ela quer sair, já está pronta, e para que você precisa terminar a sinagoga? Sai cedo, e já vamos sair. Só que o último Shabbat, você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei cedo, e eu vejo ela falando no telefone com a amiga. Eu tive que esperar quase meia hora. Eu falei, eu cheguei cedo. E ela, estou falando com a minha amiga. Cheguei cedo. Não chego mais cedo. Chegou um Rav aqui, chamado Rav Diamant. Fale isso em casa. Ele tem razão. Não só em relação a marido, mulher, mesmo eu com amigo, eu com amiga, quer dizer, entre amigas, entre amigos. Por que ele diz, o celular tem um mérito de antecipação? O que significa isso? Vamos supor que eu chamo aqui o nosso amigo. Vamos conversar ou conversar? Toca o telefone. Ele conversa com quem? Quem ligou? Mas peraí, eu estou falando com você. Não. Alguém ligou, sempre está antes. Isso tem uns grandes problemas. Mas por que? Você está falando comigo. Às vezes entre amigos, às vezes entre esposa, marido, estão falando do assunto. Alguém liga, não precisa atender. Peraí, peraí. Mas eu estava falando antes com você. Por que ele está antes? Então, às vezes, você não pode desligar. Então, você fala, por favor, eu posso te retornar? Veja quem fala, às vezes, meu pai, minha mãe, posso te retornar? Eu estou conversando com minha esposa. Mas por que sempre quem liga tem direito de prioridade? Não está certo isso. É falta educação. e agora com o WhatsApp nem se fale. Porque, sim, fala. Pode falar. Sim, entendi. Ah, pitão, você fala e não você me ouviu? Quantas vezes? Eu estou falando uma coisa importante. E ele falando, ou ela falando que você não é importante. Então, o Rav diz que é prestar atenção ao outro. Eu vou lhe falar, se você não consegue prestar atenção no que ele vai falar para você, o que ela vai falar para você, é até melhor falar, olha, eu não posso falar agora para você que eu não vou te dar atenção. É melhor falar isso. É preferível a pessoa falar, eu não quero te ouvir porque agora eu não vou estar te ouvindo? É, mas não com as mãos. Uma vez, você tem que ouvir. Não adianta o dia inteiro falar, não vou te ouvir. às vezes, você tem que observar. Não, vamos lá. O oitavo, a pessoa não possa ser direta em dizer para o outro, olha, ele traz aqui a tal obedecer, você não é certo. Muitas vezes, quando eu vou, a pessoa vai de frente, é certeza que o outro já vai se fechar, vai se bloquear. Tchau. Já que você veio dessa forma, ah, é? tchau. Vou fazer o contrário. Então, a hora de daqui, tem que tomar muito cuidado em não chegar direto de frente, ainda mais nossa geração que cada vez estamos mais sensíveis. Você não costuma falar bonecas? Então, é carrá. Todo mundo é de uma forma sensível, delicada, amorosa, tem que falar devagar, certo? Porque se olhou torto. Essa é a geração. Então, é assim. A pessoa não pode, às vezes, chegar de frente, certo? Vadai, quando nós éramos jovens, crianças, era diferente, certo? Como que era? Tinha a falar? Como que era? Direto assim, né? Hoje é? Meu amor. Certo? mudou, mudou. Bom, então, a pessoa não deve ir de frente, tem que fazer de tudo para trazer a pessoa para ela. A tixi'i, se o dela é met. Tem que reconhecer quando é verdade, não ter vergonha e reconhecer a verdade. Tem pessoas que não dá para falar com ela, porque elas nunca reconhecem o é met. Ela sempre tem razão. e afixar. Não dá? Se eu não ouviu, se eu não ouviu, se eu não ouviu, se eu leão ou a raposa? A minha está... Tô. Tá. Que educação, o colo acabou outro. Não, ele fala aí para falar de... Tô, 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 tô. Vamos lá. Chega, chega. Bom, Rabotai, então é importante reconhecer quando uma pessoa mais se enganou, errou, ser uma pessoa agradável e dizer que eu reconheço o rei, você tinha razão. Então, vocês estão vendo aqui que não é de um dia para o outro se controlar, perdoar. Nós vamos chegar a ainda mais exemplos que eu vou trazer. Ele trouxe aqui nove regras. Rapidinho, a primeira, leva em consideração do próximo. A segunda, o outro, tem uma... uma característica alta, bonita, qualidades boas, melhores do que as suas. A terceira, se preocupa com os sentimentos do próximo. Pergunta se ele precisa da tua ajuda. A quarta, não impõe, não obriga, e sim faz ele entender que é bom para ele. A quinta, não briga, não discute, não discute, zelotou, foge. A sexta, fala, deixa ele falar dele, não só fala, você fale de você. Certo? A sétima, presta atenção, Shek Shivlo. A oitava, não fala direto, claro, ele tem que entender, ele entende, vou falar claro. Não, leva ele para ele entender. Que nem aqueles grandes sábios, quando uma pessoa não está entendendo, você ilustra. Certo? Mesmo o grande, David Améler, quando ele foi explicar o que aconteceu com David e Batsheva, ele ilustrou, trouxe uma ilustração para David Améler prestar atenção que aquele da história era ele. Então, muitas vezes, não precisa falar direto, e sim, traz exemplos para ele entender e a ele acatar. Ao itá, a Tishii, que é a nona, reconhecer a verdade. O Rambam traz aqui uma coisa também que é impressionante, isso aqui é Alachá, não é nem boa conduta, é Alachá. Que a pessoa, traz isso em Alachot, todo aquele que é ágil, não é hola, é perdoar, ou seja, perdoa, a reza é mishubach, ele é o louvado, e o rachamim, ver o rachamim não há em menos. Rachamim, sabe, se considera uma pessoa, uma pessoa grande, não uma pessoa boba que perdoa. Pessoa grande, aquela pessoa que perdoa. E o Rambam traz na Alachá, na lei, que nos chamam, agora a gente passou por Yom Kippur, Roshan Arabah, tal, mas isso o ano inteiro. Num chamamim, julga a pessoa como ela lida com o próximo. Se ela perdoa o próximo de uma forma verdadeira e tira o rancor e tira a raiva e o ódio, a Shem perdoa todos os teus pecados, até mesmo pecados propositais. E de rebeldia contra a Shem. Eu peco de propósito contra a Shem e contra a Shem. e mesmo assim vem Ravitsan e fala, se você perdoa o próximo que ele te causou uma coisa proposital e você perdoa, a Shem perdoa você também. Sabe qual é o problema? O problema é que infelizmente temos um Yetzirah, um instinto negativo em não querer perdoar. Porque uma pessoa quando abre mão, perde, ela abre mão, perdoa. o Yetzirah vem para ele e fala, você é bobo? Você está abrindo mão? Vão te chamar de bobinho. Não abre mão, seja firme, não perdoa. Mal a saliha, o que ele te fez? Isso é imperdoável. Não sei se vocês vão lembrar do Shur, mas eu quero que vocês lembrem de uma frase só, que é a mais importante do Shur. que falam isso, não é a minha frase, e ha-hamim. Que me vitur lomapsidim. Nunca uma pessoa vai perder quando ela abre mão. Se ela abre mão, perdoa, ela nunca vai perder. Nunca. E pelo contrário, quando uma pessoa abre mão, perdoa, ela só tende a ganhar. Eu vou trazer aqui exemplos rapidinho, três histórias, quatro, bem rápido para ilustrar, uma da própria Torá. Morávera Botá, é importante a gente se sentir no lugar dessas pessoas. Para ver se eu iria agir assim. Ser verdadeiro, honesto. Vamos pegar aqui a primeira história que traz a Torá, impressionante, entre Rahel e Leá. Quem ia casar com Jacob? Rahel. Quantos anos Jacob trabalhou para Rahel? Sete anos. Imaginem a mente, como se trabalhou a mente, tanto Jacob como Rahel, que eu ia casar com Jacob. Sonhava com isso. Só que de um dia, não de um dia para o outro, toda hora, fazendo enxoval, Rahel estava esperando o enxoval dela. Quem ia fazer o enxoval? Leá. Imagina a situação de Rahel. Como? Eu vou casar. Quem está fazendo o enxoval? Leá. Quem está fazendo vestido de noiva? Leá. Não, peraí, sou eu. Rahel não falava nada. Sete anos. Bom, vai chegar a data que eu vou casar com Jacob, vou lá e Leá e vai casar com outro, entendeu? Mas Rahel nada. Entre Rahel e Jacob perceberam que alguma coisa pode aprontar a Lavan. então o que eles combinaram? Sinais. Sinais para perceber que se vai chegar a Rupá, Jacob, saiba quem é Rahel e quem não, para você, os sinais vai provar que sou eu. Quer dizer, Lavan não vai te enganar, posso te enganar, mas se vamos combinar sinais, está garantido. Mora e Verabotá e Rahel esperando, esperando a data do casamento, quando chega de manhã, vamos dizer que a Rupá foi à noite, chega de manhã, quem vê vestida de noiva? Leá. Espera, espera aí, até então, vocês estão becedas? Vocês vão aceitar? Eu não tenho conhecimento. Mas eu estou falando para o conhecendo. Se coloca no lugar, isso que eu pedi. Lógico. Chega Rahel, fala para a Leá, está vendo, fazendo ela cabelo, unha, para a Leá. Espera aí, eu. Agora, agora, segurem, o que nós iríamos fazer no lugar de Rahel? O escândalo. O escândalo. E vamos supor, além de, o que tipo de escândalo você vai fazer? A chorar, avisar todo mundo. Avisar quem? Oh, isso que eu quero chegar. Avisar quem? O noivo. A primeira a saber, o noivo. Yaacov. Rahel fez isso? Rahel, o que que passou na cabeça de Rahel? Senhores, o que que passou na cabeça de Rahel? O que que Hashem quer de mim? Hashem me colocou agora num caminho, numa, como se chama, bifurcação. Eu tenho dois caminhos a tomar. ou faz Leá passar vergonha? Não ia passar vergonha? O escândalo, como ia ser? Eu cheguei? Como ia ser? É, eu cheguei e não ia ser vergonhoso? O que que você vai falar para o Yaacov? quem aí, não vou ser, vai ser Leá. Ia ser na hora da festa. Ia ser vergonhoso. Ia ser Leá, não casa com ela. Você aceita ela? Não podia falar. Hã? Você, você aceita ela? O que que, que que ia ser a história? Não, eu não trabalhei? Mas ela passou vergonha. Certo? Eu passou vergonha desde quando. Quem passou, quem passou vergonha? Tá bom, tá bom. Agora eu tô, eu tô pensando como Rahel. Rahel passou pela cabeça o seguinte, ou eu faço passar vergonha a Leá, ou eu caso, por que eu vou passar vergonha? Todo mundo sabe que ela ia casar com ela. Não, todo mundo sabe, ninguém sabia, mas o pitão. Todo mundo falava que ela ia casar com ele, não, assim. Todo mundo sabia que Rahel vai casar com ele. Então, se eu vou deixar, tá bom, uma coisa, eu passo vergonha, não tem problema, mas outra coisa é fazer ela passar vergonha. Então, eu tinha, eu tinha, na minha mente, o quê? Falam, Rahel tinha dois caminhos, ou fazer passar vergonha a Leá, quando ela, se ela ia abrir a boca, ou ela ia ficar o quê? ou caso com o Jacob, ou faço Leá, casar com o Jacob, quer dizer, eu tenho aqui um balagão, porque se eu falar que eu, que ela é Leá, ela vai passar vergonha, mas por outro lado, eu vou deixar de casar com o Jacob, eu quero casar com o Jacob, ele é um traduque, se não ela ia casar com quem? é salvo, as mulheres saem mais que os homens. Acho o teu churro. É o conteúdo que ela sabe enxergar, como nós falamos. Vocês não querem vergonha. Então, Lachzal e Nianeno. Exatamente. Rabotai, Rabotai. Então, rapidinho, rapidinho. Certeza que Rahel tinha essa, ela pensou, o que que a Shem quer de mim? Fazer passar vergonha? Leá ou eu casar com o Jacob? O que que a Shem quer? Ela chegou na conclusão que a Shem quer de mim que eu não faça passar vergonha a Leá. O que que passou na cabeça de Rahel? Deu sinais. E o Midrash diz que não só deu sinais, a fala, ela que falava. E Leá ficava quieta. Ou seja, Jacob pensava que era Rahel, porque a voz era de Rahel. Olha aqui, Tzadekete. O que que passou na cabeça de Rahel? Acabou. Vitar-te. Abre mão. Como vocês falavam, vou casar com o Esau. Ou seja, desculpem falar na língua de hoje, o mundo Zaboa. Acabou. Acabou. Você é boba, Rahel. Você perdeu um ratão assim. Olha o Esau. Você abriu mão. Você é boba. Viu Rahel e falou que não sou boba. Hashem quer que eu fale para Leá. Quer que eu não faça ela passar vergonha. O que que Rahel ganhou? Morave Rabotai. Está escrito na Torá. Depois nós sabemos a história que acabou casando Jacob. O dia seguinte. Parou Shiba Berahot. Shiba Berahot sete dias. Depois casou com Rahel. Aí trabalhou mais. Mas vamos lá. Ela tinha... Oi? Não foi depois de sete dias. Não, não, não. Para Shiba Berahot casou. Depois trabalhou mais sete. Vamos lá. Valeu a pena você ter vindo. Vamos lá. Então. Rabotai, Rabotai. Rahel podia ter filhos? Não. Não. Está escrito na Torá. Lembrou Hashem et Rahel. O que que lembrou? Fala Rashi. E já que lembrou. Na Torá diz. Vaiiftah et Rahman. Já que Hashem lembrou. Fez. Rahel. Ficar grávida. Lembrou o que? Vem a Rashi explicar. Hashem lembrou de Rahel. Que passou os sinais para sua irmã. E já que abriu mão. Hashem lembrou de Rahel. E fez ela engravidar. O que que iria acontecer? Se ela não passasse os sinais para Leá. Quem ia casar com Jacob? Rahel. Ia ter filhos ou não? Não. Você viu alguma coisa? Quem foi boba? Foi boba? Mas nem que não. Mais um passo impressionante. Olhem como não foi boba. Muitas pessoas falam. Então, mas se eu abro mão. Eu vou ganhar quando? Eu não vejo que eu ganho. Eu só abro mão. Nunca eu ganho nada. Em troca. Na botar era botar. E às vezes a troca não é a vista. É a longo prazo. Às vezes nem em vida. É em geração futura. Sabe em quando? A geração futura que traz depois em 1146 anos depois, traz o Midrash, que por causa desse ato de Rahel, Am Israel ganhou e vai ganhar. Quando? Quando nós, infelizmente, foi destruído o primeiro Betamigdash, o primeiro templo, Am Israel foi para a diáspora, e o Navi traz o Midrash e todos os anjos gritando para Shem, esse teu povo, faz ele voltar. Dessa diáspora, e o Navi foi atrás de quem? Abraham? Abraham chorou para Shem, a Shem falou não. Yitzhak? Não. Jacob? Não. Fala em vocês, quem foi o próximo? Moshe? Falou o Navi, Moshe acorda, ó teu povo, faz a Shem trazê-lo de volta. A Shem aceitou, Moshe? Não. Vê a Kadosh Baruch Hu, a única que aceitou foi quando o Navi chamou Rahel. E Rahel chegou para Shem e falou, desculpa Shem, você destruiu o templo e não gosta de Am Israel porque fez idolatria. Você ficou com ciúmes de uma idolatria? Eu tive ciúmes e raiva da minha irmã? Você sabe que a Shem, sete anos esperando casar e ainda, entre parênteses, tá? Uma coisa que também, de toda essa história, que mais me deixa arrepiado é, pode ser que alguns já sabem, mas quem não sabe, acho que vai deixar. Leá recebeu os sinais. Mas vocês acham que Leá sabia que ela pegou o lugar de Rahel? Nunca soube, Leá, que ela pegou o lugar de Rahel. Ela achava que era assim o combinado e assim tem que ser. A prova é, a prova é, eu não vou me problemar porque já vou fugir. Olha só, o ato bom que fez a Rahel, que não falou para ela, era eu no teu lugar e eu te fiz essa bondade. A prova é, quando Leá veio, se tirar a satisfação de Rahel, quando Reuven trouxe as jasmins, Reuven trouxe, Rahel falou, me dá as flores, Reuven me dá você as flores e que tua mãe Leá pegue essa noite e acou. Ou seja, Rahel trocou, e acou pelas flores. Só que Leá não sabia que tinha trocado e ela veio tirar a satisfação de Rahel. Falou, desculpa Rahel, não basta que você pegue meu marido e ainda se pegue as flores do meu filho? Falou Midrash, como pegar meu marido? Marido de quem tem que ser? De Rahel, falou Midrash, que nunca Leá soube, Nunca Leá soube, que pegou o lugar de Rahel. Talvez agora que nós estamos falando, mas não sei. Mas não falava isso. Ela não jogava na cara. Muito Tsunuá. Não jogava na cara que eu te fiz um favor. Que eu te troquei. Conversavam tudo. É, quer dizer, são coisas que olha o recebo que fez a Rahel e menos. Chegou para Hashem e falou. Espera aí, me entenderam? Chegou Hashem. Hashem, olha como eu agi. Você está agindo assim com o teu povo? Veio a Kadosh Baruch Hu e falou. Rahel. Já que você está chorando, eu estou ouvindo o choro de Rahel. Como amar Hashem? Assim falou Hashem. Eu estou ouvindo o teu choro, Rahel. Tuas lágrimas. Você tem recompensa pelo teu ato. O povo vai voltar. Não só voltou. Vai voltar agora. Por que nós vamos voltar a Bezrat Hashem quando o Mashiach chegar? Pelo ato de Rahel. De abrir mão. Outra vez. Abrir mão a pessoa nunca perde. Ela só ganha. As vezes a gente não enxerga isso mais mil cento e quarenta e seis anos depois. E ainda vai ser mais um futuro. Eu vou trazer aqui rapidinho porque o tempo se prolongou. Quanto temos aí? Já vamos concluir. Eu já vou terminar. Eu preciso trazer mais duas histórias rapidinho. Rapidinho. Três, desculpa. Três, três rapidinho que não demora. Eu estou contando histórias antigas, mas vou trazer histórias um pouquinho mais recentes. Faz 150 anos atrás. Vai. Outra vez. Olha só como funciona o... Tzadikim, frutos bons, é porque se trabalhou para se plantar de uma forma boa. Algum mérito tem. Nada é automático, nada é por acaso. As coisas boas saem no mundo porque se trabalhou para se sair bom. Se saiu um tzadik ou alguma coisa boa, se trabalhou para uma coisa boa, tudo é assim. Você planta, entra Tzadikim, planta da forma certa, você vai colher da forma certa. E plantar o que eu quero dizer é agir da forma certa. Rachel plantou. Rachel agiu de uma forma certa. Existia lá na Europa o dia de lavar a roupa. Hoje é difícil lavar a roupa. Por quê? Porque hoje temos lavar a roupa, secadora. E o trabalho é juntar a roupa, pôr no balde e pagar para alguém, que alguém coloque a roupa... Certo? Ou estou... Esqueci um... Um slav. Separar as cores. Antigamente, como que era lavar a roupa? Não. Tinha que levar até o rio, carregar. E tinha o dia de lavar a roupa. Lua de alama, mas existia o dia de lavar a roupa porque as mulheres se juntavam e iam quilômetros carregando os baldes de roupa. Para o lago ir lavar. Então, quando elas lavaram, elas voltavam e penduravam no pátio da cada casa. Existia uma mulher, Tzadiket, que ela também foi junto, lavar... Se coloquem no lugar das mulheres, tá? Por favor, outra vez. Se coloquem no lugar. E aí, levavam a roupa. Quantos filhos cada uma tinha? Então, levavam. Tinha o dia de lavar a roupa. Uma mulher levou a roupa, trouxe a roupa, pendurou. Só que, o que aconteceu? A vizinha, no caminho, quando ela saía da casa, incomodava a vista porque pendurou e incomodava a vista. Ela ia, entrava em casa, ou saía, incomodava, ela queria vê-lo de aquela vista. E justo a vizinha colocou, pendurou no recinto dela, pendurou duas cordas com todas as toalhas, levavam todas as roupas e incomodava. Ela ficou tão nervosa, a vizinha. O que que fez? Pegou, voltou pra casa, pegou uma tesoura aí, pá, cortou o varal. O que que nós íamos fazer? Íamos pegar a corda e fazer o quê? É pra chutar. Ah, Laura, vocês estão muito sadiquim hoje. Não sei o que eu estou. Pachut, não? Alguém ia se segurar? É que eles vão saber a lavada. É, deve ser. Pachut, você sabe que trabalho era esse? Andar quilômetros, lavar roupa. De repente vê alguém, cortou. Na terra, não tem jeito. Dizem, na terra, sujo a colo. Então, outra vez a pessoa tem que o quê? Lavar. Lavar. O que que essa mulher fez? Se educada, né? Lavar a vizinha. Agora, o que que ela fez? Shake it. Não só isso. Colheu todas as roupas. Foi outra vez. Lava. Eu iria pendurar outra vez lá. Não só uma corda, duas, cinco. Na porta, na janela da vizinha. Eu não sou essa mulher. Então, ela não pendurou lá. Foi longe, em outro bairro, pendurar sua roupa. Pra não incomodar a vizinha. Isso foi de manhã. Chegou a hora do almoço. Chegou o marido, o tzadik. O que que vocês iam fazer na hora do almoço? Contar. Só contar? Chorar. Contar. Só falar bem da vizinha. Quero elogiar a vizinha. Pra chutar. Vocês iam elogiar a vizinha. Pra chutar, né? Isso se ela ia esperar até o almoço. Porque hoje, que esperar? Pra chutar. Chegou o marido. Chegou. Não falou nada. E aí, raportai. Deu almoço pro marido. O marido foi descansar. De repente, alguém bate na porta. Ela foi atender. Quem era? A vizinha. E a fé. A vizinha chorando e falando. Me desculpa. A Shem já me castigou. Porque meu filho está morrendo de febre. Então, eu te peço, por favor, que você me perdoe de coração. Essa mulher. Falou pra ela. Perdoa ou não perdoa? O que vocês iam fazer? Só porque ia morrer de coração ou porque ia morrer de febre? Tem que perdoar. Essa mulher perdoou e desejou reforço alemã. Mas, mas, perdoou. Essa mulher que perdoou, não tinha filhos. Ela teve um filho. Como chamou o filho? Rav Yosef Eliashiva. Rav Eliashiva. Foi um grande tzaddik da geração. Ou seja, o Rav Eliashiva nasceu desse ato. Se plantou. Isso é um... Ou seja, viter. Eu vou pendurar aqui. Eu vou enforcar essa vizinha. Não. Check it. Saiu o Rav Eliashiva. Alava shalom. Tzaddik. Viveu, sente alguma... Morreu faz pouco, dois, três anos. Um pouquinho mais só. Outro caso. Que o Rav Eliashiva encontrou. Isso é verdadeiro. De uma ishá em Menebrak. Dezessete anos de casado. Não tinha filhos. Dezessete anos. Chegou no Simchat Torah passado. No Simchat Torah passado. Não muito tempo. Não, não Simchat Torah. Minto. Em Rosh Hashanah tem a Aftarah de Hanah. Porque Hashem fez um milagre para Sarah. Gerar Itzhak. Então Hanah também. Que teve Shmuel. Então. E o Alenu se acostuma a comprar essa Aftarah. O Maftir de Rosh Hashanah. Para. Segular de filhos. Mas. Imaginem só uma situação. Dezessete anos. Sem filhos. E esse homem decidiu. Comprar. Juntou dinheiro. E comprou essa Aftarah. E aí. Vocês sabem que nos leilões. Tem silêncio ou não tem? Não tem. Então tem um blá 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 blá. Quem entende só aquele que faz o leilão. E o resto quem quer comprar. O resto um. Não perceberam. E venderam duas ali. Dois. Para dois irmãos. Pode subir o irmão depois do outro? Não existe. Não pode. Um irmão sobe natural. O outro irmão não pode subir seguido. Pai e filho. Pai e filho. Dois irmãos. Não pode subir seguido. Tem que ter alguém que interrompa no meio. Só que. Para vocês entenderem. Em Rosh Hashanah. Normal. Mínimo tem que subir. Cinco. Mais o Mahtir. Seis. Mínimo. Tem lugares que só coloca mais um zero. Sobe. Cinquenta. Mas mínimo tem que subir. Cinco. Então Rosh Hashanah. Subiu com o Levi Israel. Levi deu para o irmão Reuven. Uai uai. Quem comprou? O Shimon? Pode subir Shimon? Não. Irmão. E quem é o único que pode nos salvar? É o Mahtir. O sexto. E quem comprou o Mahtir? Esse que tinha. Faz 17 anos. Caso e não tem filhos. Chegou um para ele e falou. Olha. Eu comprei com meu irmão. Não percebi. Eu gritei a compra desse lado. Ele gritou desse lado. E não perceberam que eram irmãos. Vamos trocar? Não. Vocês trocariam? 17 anos. Bom, não sei o lado. Depois dessa história. Não. Ele trocou. Ele trocou. Era o sonho dele subir, né? Trocou. Trocou. E depois, para voltar de um ano, tem um brito milagre. Milagre. Muitas vezes a gente pensa. Eu não vou abrir mão. Eu comprei. Eu vou ser. Às vezes tem de Yorzai. Tem. Eu vou ser Hazan. Um caso que aconteceu. Verdadeiro. Eu fui o que dei as. Por quê? Por quê? Por aqui não é história. Estou falando verdade. Não vou dizer onde aconteceu. Mas aconteceu. Tem pessoas que têm Sefer Torá. Elas compram Sefer Torá. E emprestam para a sinagoga. Tinha um exemplo. O Reuven. Ele tem um Sefer Torá no Echal. Marona Kodesh. Shimon. Outra pessoa. Tem Sefer Torá. Reuven tem um Yorzai. Daqui a duas semanas. E Shimon. Tem um Yorzai hoje, Shabbat. E qual era a briga de Reuven e Shimon? Reuven. O Yorzai dele é duas semanas para frente. E Shimon hoje. Tem que ter briga que Sefer Torá vai tirar. Qual é que Sefer Torá vai tirar? O de hoje. Deu uma briga. Por quê? Porque o Reuven daqui a duas semanas vai viajar. E ele queria antecipar o Yorzai. Aqui não existe isso errado pela Alahá. Mas ele bateu o pé. Que ele quer tirar o Sefer Torá dele hoje. Porque ele vai viajar daqui a semanas. Então vai fazer o Yorzai hoje. Que não existe isso na Alahá. Não existe. Aí o outro falou. Não, peraí. Mas é o meu Yorzai. O Yorzai é do pai. É hoje. Que Sefer Torá tem que tirar. Lógico que o de hoje. Então como Javino, o que eu falei? Eu sabia que não tinha o que fazer. Porque o outro era... Manasse. Mal sim. Não, 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 não. Eu contei essa história. Eu contei essa história. Uma delas. Para a pessoa no telefone. Falei, se eu fosse você... Houve duas histórias. Contei uma delas. Na hora ele falou. Por favor, tira dele. Falei, eu te invejo. Não sei o que vai acontecer. Mas ele evitou. Ele abriu mão. Como? É o meu Sefer Torá. Eu quero subir Maftir. Eu quero fazer Kadish. E eu contei essas histórias. Eu vou ouvir. Eu abro mão. Não é fácil. Mas existe. Assim a pessoa tem que se comportar. Não deixar o Yetzirará dizer. Você é um bobo que se abre mão. Pelo contrário. Lembrem. Nunca a pessoa perde. Quando ela abre mão. A favor do próximo. Isso é regra. E assim a pessoa tem que ter. Sendo assim. Com isso eu termino. Quando eu me coloco no lugar do próximo. Eu abro mão. Eu vou perdoar. Bezrat Hashem. Na aula que vem. Vou trazer mais duas, três histórias. Para fechar melhor esse assunto. Vocês vão ver histórias. Realmente como chegar lá. No final do caminho. Em perdoar. E tirar a rancor. Mas esse é um grande exercício. Se colocar no lugar do próximo. E abrir mão. Boa noite. 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 Amém.